Quando estamos rezando, estamos conversando com Deus. E quando estamos meditando, estamos escutando Deus. A técnica da meditação vai muito além de apenas um meio para relaxar e acalmar a mente. Ela representa um sistema científico para buscar informações, para ajudar a nos autoconhecermos. Assim nos escreve o livro Kundalini Yoga, que nos esclarece sobre os objetivos e as etapas da meditação. Que consiste em primeiro encontrar uma postura cômoda, mas que não induz ao sono. Depois, concentrar a nossa atenção em algum ponto. Na respiração, nas partes do corpo, em algum som ou mantra. E aos poucos, indo relaxando, mas sempre nos auto-observando de forma ativa. Contemplando tudo o que está ocorrendo internamente. Sem pressa, sem expectativas. Apenas percebendo tudo o que ocorre em nós nas três esferas. Mental, emocional e físico. Assim, passado algum tempo, entramos em meditação. E vamos recebendo as compreensões. E aos poucos, vamos desbravando o nosso universo interior. Até quem sabe um dia, chegarmos ao samadhi. Ao êxtase divino, o estado de suprema consciência. O supremo grau do Yoga. Ou seja, a união com o nosso Deus interior.